A CIDADE NO BRASIL É POR DO SOLO Ah, bicho, é bonito mesmo. Está doido meu pé. Ah, é doido que aqui tem em buscar os dias. Aqui chama POR DO SOLO. Essa praia, como é o nome da praia? POR DO SOLO Tá doido, mas é ó. Ié. Ué. Ué. Ué.